E a aceleração do mouse? É ruim? É bom? A gente escuta a vida inteira pra desativar, né? Primeira coisa que você faz quando você compra um PC Gamer, o cara fala Mano, pelo amor de Deus, vai lá no ponteiro e desativa a aceleração Por que será? Eu joguei com aceleração por quase 3 anos, só que assim, jogava 6 meses, parava 6 meses Jogava mais 3, parava mais 6 E aí recentemente eu voltei a usar a aceleração, inclusive todos esses tiros que você tá vendo aí no fundo Eu tô jogando com aceleração e eu vou explicar pra vocês um pouco mais sobre como funciona isso daí, beleza? Mas então vamos lá, todo mundo fala pra você desligar a aceleração do Windows Por quê? A aceleração do Windows, ela tem uma curva simplesmente absurda Eu vou pôr na tela aqui pra você ver, mas ela não faz o menor sentido Então tipo assim, quanto mais você mexe o mouse, mais ele vai acelerar Só que é uma proporção totalmente bizarra, meu mano Por isso que desde sempre você escutou a galera falando Desligue a aceleração do mouse e isso deixa tudo muito estranho A aceleração que eu tô usando, ela não é assim que funciona Lembrando que isso não é hack, rapaziada, beleza? Isso não categoriza como hack, nenhum anti-cheat em nenhum jogo vai detectar isso aqui como hack Ele simplesmente é um driver pro seu mouse Ele só vai acrescentar uma aceleração, não tem nada de hack, beleza? Muita gente me pergunta sobre isso aí, não é hack Existem atualmente dois programas que são os principais pra você mexer na aceleração do seu mouse E quais são esses programas? O primeiro é o RAW Excel e o segundo é o Custom Curve Eu comecei jogando com o RAW Excel lá no Airzone 1 Um monte de balinha violenta que eu tava acertando Eu estava usando o RAW Excel Mas aí o que acontece? Parei de usar aceleração, por quê? Eu senti que a minha mira não era tão precisa assim no tracking E eu já vou explicar por quê Aí eu parei e fiquei um tempão sem jogar com aceleração E voltei agora recentemente, tem mais ou menos umas três semanas aí Voltei usando o Custom Curve Eu achei ele um programa um pouco mais completo do que o RAW Excel E eu já vou mostrar ele pra vocês Mas aí no caso o Custom Curve tem duas versões A versão gratuita e a versão paga É basicamente a mesma coisa, tá? A versão paga ela vai ter uns bônus ali Inclusive se você quiser um desconto de 5 dólares Eu consegui o código de Curve Mas dá pra você fazer tudo pela versão gratuita também, né? Aí antes de eu entrar na explicação aqui Mano, pra que que serve? Aceleração de mal Pra que que serve essa bosta? Rapaziada, aceleração ela deixa você fazer muita coisa ali no jogo Dependendo do jogo que você joga Mas é que no meu caso eu tô usando ela Pra jogar com duas sensibilidades ao mesmo tempo Então eu basicamente tô buscando A precisão da Sense baixa Só que qual que é a dificuldade de você jogar com a Sense baixa? Quando você precisa fazer um movimento muito rápido Você fica na desvantagem Porque ela não tem aquela velocidade toda, não é? Então a minha ideia com aceleração é Usar uma Sense mais baixa E quando eu precisar fazer um flick Ou dar um 180 Ou fazer algum movimento rápido A Sense aumenta Então é como se eu tivesse usando Duas sensibilidades ao mesmo tempo Uma baixa e uma alta Agora eu vou entrar numa parte que é um pouco mais chatinha Mas eu quero que você entenda Como que funciona isso aqui, tá? Existem várias formas De você construir a sua curva Tá vendo aqui minha curva, ó? Essa não é minha curva atual, inclusive Essa é uma curva muito parecida Com a que eu usava no RAW Excel É uma curva que acelera muito E depois ela fica estável Então ela atinge um limite ali, entendeu? E como que eu configurava essa curva antigamente? Aqui, ó Quando ela tá no mínimo Eu deixava um valor bem baixo Eu era acostumado a jogar com a Sense 5, por exemplo Esse valor aqui Ele era 3.75 Então era uma Sense bem baixa Pro meu padrão E quando ele tava lá no máximo Eu aumentei a Sense pra chegar em 7 Então minha Sense basicamente variava entre 3.75 Até chegar no 7 aqui em cima Entendeu? Cara, essa curva Ela dá uma precisão absurda, rapaziada Mas é um absurdo isso aqui Porque basicamente quando você vai desacelerar o seu mouse Quando você vai parar ele É como se ele freasse de uma vez, mano Por conta dessa aceleração aqui, ó E por conta do valor ser mais baixo Então esse estilo de curva aqui Ele aumenta o seu stopping power absurdamente Cara, fica muito da hora Se você joga um jogo Por exemplo, um Valorante da vida E é um jogo que você não tem tracking O CS Você até tem, mas né? Convenhamos Você não vai ficar trequeando o cara aqui Igual no COD, por exemplo Mas aí, qual que é o problema dessa curva aqui, rapaziada? Se você for reparar, ó Eu tô movendo o meu mouse de pouquinho aqui, ó Essa barrinha, ela simboliza aqui, ó A sensibilidade A sensibilidade, ela altera o tempo todo Então, essa curva prejudicava muito o meu tracking E foi por isso que eu parei de usar aceleração de mouse Na hora de fazer o tracking A minha mira ficava tremendo muito Por quê? A sensibilidade, ela tava assim, ó Subindo e descendo o tempo todo, né? Aí o que aconteceu? Esse mês, eu tava assistindo um vídeo de um gringo lá E resolvi testar esse programa Por quê? Esse programa te dá um pouco mais de customização Do que o RAW Excel Foi aí que eu cheguei na seguinte curva Essa curva aqui, rapaziada Ela resolveu o meu problema de tracking Meu tracking ficou bom novamente E ela me deu a velocidade que eu precisava Então, como que é o raciocínio dessa curva aqui? Tá vendo aqui o número 1? A minha sensibilidade Ela fica sempre o número 1 E isso aqui, ó É o pontos por milímetro Isso aqui é a velocidade que você mexe o mouse Enquanto eu tiver movendo o mouse Menos do que 20, né? Aqui ele já subiu um pouquinho Mas é mais ou menos no 20, tá? A minha sensibilidade, ela fica constante Então, o meu tracking aqui de perto, ó Ele ficou normal Na medida do possível, né? Porque o meu tracking não é muito bom E aí, quando eu preciso fazer um flick, ó Quando eu preciso flickar A minha sense vai subir 1.7 Então, o que eu fiz agora dessa vez? Eu peguei uma sense que era mais baixa Que eu já tava acostumado com ela Que era a sense 5 em 800 dpi Em 1600 dpi, dá 2,5 E coloquei ela como a sense padrão Quando eu preciso fazer um flick A minha sense sobe pra 8 Então é como se de 5 ela subisse pra 8 na hora do flick Entendeu? Mais ou menos? Então, basicamente, eu tenho a precisão da sense baixa E na hora que eu preciso dar um flickão Eu consigo ter a velocidade da sense alta Deu pra entender, mais ou menos, como é que funciona? Eu tô pensando até em acelerar ela um pouco mais aqui Mas o meu processo de raciocínio foi esse Então você pode dar uma brincada aí Testar como que fica melhor pra você No programa tem vários presets de curvas aqui, ó Que você pode testar Inclusive com os dpi's aqui, ó Pra você colocar, beleza? Agora eu vou quebrar alguns argumentos Muita gente fala assim A aceleração de mira, você tá acabando com a sua memória muscular Rapaziada A memória muscular é um mito A sua mira, ela depende muito mais da coordenação motora Entre a sua visão e a sua mão É óbvio Que se você ficar trocando de sensibilidade o tempo todo Você vai jogar mal Porque você não vai conseguir acostumar com nenhuma Mas essa ideia de que você tem que jogar com a mesma sensibilidade Senão você vai jogar mal Isso não é verdade, rapaziada E uma das maiores provas que a gente tem disso São os campeonatos de AM Lab Pra quem acompanha aí essa parada de mirinha Rolou um campeonato presencial lá nos Estados Unidos de AM Lab Que é aquele joguinho que você fica atirando nas bolinhas É um joguinho de treino, né? E o que acontece Muitos jogadores ali Que são os top dos top Na mira, rapaziada Os caras tem a mira insana Eles trocam de sensibilidade Dependendo de qual cenário eles forem jogar Se for um cenário de flick Ele aumenta a sensibilidade Se for um target switch Ele muda Se for um tracking Ele muda de novo Então o que que acontece O cara conseguiu acostumar com várias sensibilidades Então quebra um pouco essa ideia aí De que se você trocar de sense Você não vai conseguir jogar Porque isso é um mito Agora A aceleração Ela é só positiva Também não é, rapaziada A aceleração, querendo ou não Você tá acrescentando Uma variável nova Na sua mira A gente sabe que quem joga de mouse e teclado É muita coisa que você tem que preocupar É posição do teclado É o grip do mouse É o fit É o mouse pad É a sua postura Ela interfere na sua mira Então Se você quer jogar com aceleração Você vai estar acrescentando uma coisa a mais Pra você preocupar Isso é um ponto Que não é positivo Mas Eu digo pra vocês Que é possível acostumar Com a aceleração E acaba que vira uma coisa Normal Desde que seja uma aceleração Que você tem controle Não recomendo pra vocês, rapaziada Ficar preso no loop ali, ó Mudando toda hora a sua curva Você quer testar isso aqui Senta um dia E testa o bagulho Monta a sua curva E pronto, mano Não fica toda hora assim, ó Ai, eu acho que é isso Vai lá e muda a curva Ai, eu acho que é aquilo Vai e muda a curva de novo Isso vai sim te prejudicar Essa mudança E ficar mexendo nos treinos o tempo todo Entendeu? Mas de qualquer forma Mesmo que você seja Contra a aceleração Eu acho que é bom testar Sabia? Ao meu ver, rapaziada É uma parada bem positiva Assim Você testar Você brincar Vai que você gosta Se você não gostar Você desliga Mas então Se você quer testar o bagulho Baixa o Custom Curve Na versão gratuita Fica aí um tempo testando E ai se você curtir demais Se você falar assim Nossa, mano Ficou muito top Ai eu vou te explicar agora O que que tem na versão paga Que vale a pena, beleza? Primeira coisa aqui, rapaziada Da versão paga, né? E vocês estão ligados? Você pode mudar a corzinha Coloquei o roxinho aqui Ó, ficou bonitão O que que dá pra você fazer mais Na versão paga? Dá pra você rodar sem o processo E dá pra você aplicar Quando você ligar o PC Ou seja Você pode simplesmente Montar a sua curva Ligar o PC E esquece, mano Já tá rodando a curva Você não tem que fazer mais nada Beleza? A versão gratuita Você já tem que ficar Abrindo o programa Versão paga Você tem como Criar perfis diferentes Pra jogos diferentes E tem como Bindar esses perfis Então, por exemplo Você tem um perfil pro COD E um perfil pro Valorant Você criou uma Bind Você criou uma Bind Aqui, ó Apertou a Bind Ele trocou o perfil na hora Tem uma calculadora de DPI Pra você ficar Testando aqui DPI's diferentes, né? Tem como você alterar A curva só do vertical Ou só do horizontal Às vezes você quer, por exemplo Aceleração na horizontal E na vertical Você não quer Tem como fazer também O que eu acho mais massa Aqui, rapaziada Da versão paga É isso aqui, ó Se você clicar em Histórico Ele vai abrir esse gráfico aqui Você clica no Play E vai jogar E você tá lá, ó Jogando Clicando E tudo mais Você tá fazendo isso aqui, ó Jogando, jogando, jogando Esse gráfico Ele vai te mostrar Os números exatos Do seu Flick, por exemplo Quando você flica A sua Sense chegou em quanto? Ela passou de 25 Então, esse gráfico Ele vai te dar uma noção Como você vai montar A sua curva Eu montei a minha curva desse jeito Quando eu tô movimentando Quando eu tô fazendo o Tracking A minha Sense Ela tá sempre abaixo de 20 Quando eu tô fazendo Algum movimento brusco Ela tá sempre acima de 20 Então, essa aqui foi a minha base Pra montar aquela curva lá, beleza? Aí, o que eu fiz, né? Tava ali usando o programa Tava curtindo Falei, mano, quer saber? Vou entrar em contato com os caras Entrei em contato Consegui um código de desconto, rapaziada Então, se você interessou Uso gratuito Se você gostar mesmo Pega a versão paga no meu código Que é DECORVO E você vai ganhar um desconto De 5 dólares Vai abaixar o preço Pra 10 dólares O que dá ali 50 pila Então, essa tá sendo Minha jornada Com aceleração de mouse Tô adorando Tô gostando demais Se quiser dar uma testada Aí, eu recomendo Fechou? Um beijo pra vocês E até amanhã Tchau